O que é o Zé, tá vendo? Parou o barulho? Tirou o som, parou o barulho? Vamos levar ao item 2, não, 3, 3, 4, lojas americanas, processo final de 2009, peço para que a Fabiana convoque o patrão. Eu tenho convocado, presidente. Obrigado. Esse é o que eu pedi vista, né? Sim, senhor. Posso já passar a palavra direto para você, Vinícius? A tenista não tem nada, né, para... Eu fiz a coisa dele, eu tinha falado que eu ia pegar, eu não tinha entendido que era coletiva, não, mas ok. Enfim, eu tenho muitas coisas para falar no momento da deliberação. Então, como a vista está com o Vinícius, a gente pode fazer o seguinte, então, eu vou... Você faz um breve relato, Vinícius? Tenho uma coisa de liberação. Relato com o voto. Tudo bem, doutor Dauti? Tudo bem, senhores? Tudo tranquilo. Você está nos vendo e ouvindo? Perfeitamente. Ok, peço só para o senhor desligar, por favor, o seu microfone. Doutora Denise, esse processo saiu com vista do conselheiro Vinícius, ficou convertido em vista coletiva. Eu peço só para a senhora fazer um breve relato histórico do voto, que pelo que eu vi aqui a senhora afastou a preliminar e deu o provimento parcial. Mas, vou deixar que a senhora faça esse relato. Certo. Esse processo aqui é uma exigência de uma multa de ofício de 75%, com a base legal do artigo 44, inciso I, da Lei nº 9.430, lançada em razão da falta de pagamento de imposto sobre produto industrializado, devido à não comprovação do retorno do bem ao exterior, admitido no regime especial aduaneiro de admissão temporária, tendo em vista a negativa da prorrogação do benefício. O princípio foi afastada a decadência, e no mérito estava sendo discutido se há duplicidade ou não na cobrança dessa multa, em razão do processo administrativo... Deixa eu só pegar o número aqui... Final 4429-205-60, é isso? É isso mesmo, presidente. Então, na conclusão, eu tomei conhecimento do recurso, afastei a preliminar decadência no método e parcialmente provimento ao recurso, para aplicar a multa de ofício, sobre a diferença do IPI, da multa, do valor do IPI, já lançado naquele processo que o presidente acabou de mencionar. É isso que está sendo discutido nesses autos, presidente. Ok. Passo para a deliberação? Deixa eu dar uma palavra para os senhores conselheiros. Qualquer ordem, presidente? Qualquer ordem, porque a ordem de votação vai ser do Vinícius. Quando a gente abrir, a gente abre para o Vinícius. Agora, a ordem da deliberação não tem ordem. É quem pedir primeiro, quem quiser falar, estamos em deliberação. Qual a palavra? Então, tem um percurso, um tanto tumultuado mesmo, o caso, não necessariamente o processo do Vinícius, mas o caso do Vinícius até o fim. Mas, assim, os fatos ficaram muito claros para mim. E eu acho que o Denícius levantou praticamente tudo, mas faltou uma questão, um ponto, que é ele que ia realmente fazer todas as pecinhas se encaixarem, para ficar claro essa sequência de fatos. Desse outro processo, de final de 2005, 60, ele, vejam só, ele foi lavrado em 2005, esse outro, o outro, não do Denícius, este outro. O regime, ele foi solicitado do período de 2002 até 2007. Esse foi o período concedido pela aduana inicialmente para admissão. O que é a prática nessas situações? Quando a mercaderia chega, como condição para o desembaraço do aneiro, ele tenta recolher já para o período que foi concedido a ele. Então, faz de conta. Vamos fazer exemplos aqui. Que se ele fosse importar integralmente, fazer importação normal, definitiva para consumo, faz de conta que o atributo fosse 10 mil reais. Se ele pediu a atribuição econômica por X meses, ele iria pagar proporcionais X meses. Então, faz de conta que esse cálculo resultasse no valor de 2 mil reais. Então, como condição pelo desembaraço do aneiro, ele deveria, nesse exemplo hipotético, ter pago 2 mil reais para usufruir do regime de atribuição econômica. Isso você paga antes de gozar do regime, é o anterior. O que ocorre é que esse contribuinte entrou com uma data de segurança para não recolher esse valor. E ele não foi recolhido quando deveria ter sido, e era só sobre o IPI. Só que, a algum momento, lá na frente, cai, ele perde, claro, porque era uma ação totalmente sem sentido. E aí era lançado, e aí é feito esse auto de 2005 para exigir o quê? Para exigir o que deveria ter sido recolhido lá no desembaraço. Em 2005, ele não havia descumprido o regime. A gente já estava vigente, ele só precisava ter recolhido lá na data de desembaraço da DI. Então, o valor lançado ali é exclusivo do momento em que o regime estava vigente e estava tudo ok. O que é o auto aqui do Denise que a gente está julgando? Ele trata de uma outra fase, de uma outra etapa, de outro pacote de tributo, digamos assim. O termo de responsabilidade, que é a garantia que se utiliza para a admissão temporária, ele é um compromisso, é uma confissão de dívida, digamos assim, entre aspas, do contribuinte em relação ao tributo suspenso. Então, tem um tributo que ele tem que pagar quando desembaraça, e tem uma parte que fica suspensa na utilização econômica. O termo de responsabilidade abrange a parte suspensa. E quando é que a doana usa isso? Única e exclusivamente quando ele descumpre o regime. Então, o termo, ele abrange o regime, o tributo suspenso. O seu autodifração, ele faz referência expressa, e você também faz muito claramente referência a isso no seu voto, de que ele se relaciona com o termo de responsabilidade 412 de 2002, que é o termo que, firmado pelo importador, eu me responsabilizo a pagar a parte suspensa se eu descumprir o regime. Então, esse termo, ele foi, ele disse, e esse termo, ele só tem o tributo, não tem multa ali. Então, este nosso alto, que é a multa de ofício do tributo devido por descumprimento. Então, o que que acontece? Ah, essa multa de ofício aqui, ela não tem nada a ver com a multa de ofício do processo 2005-60. Porque lá, é a multa, porque ele não pagou, é o exigência, perdão, exigência do IPI, que ele não pagou no desembaraço valereiro, que ele tinha de ter pago. Ele não pagou por causa do mandato de segurança. Então, todo o seu raciocínio, eu entendo, como o seu cliente correto, exceto o ponto em que você fala que, considerando-se, levando em consideração o valor pago no 2005-60. Para mim, não é de se levar em consideração. Porque um diz respeito ao período de vigência do regime, e o outro, essa multa de ofício sua, diz respeito ao momento em que ele passou a descumprir o regime. Então, não se utiliza jamais o TR para pagar o tributo devido, durante a vigência do regime, enquanto ele estiver adquirindo o regime. Está claro, é isso que eu expusei a essa questão. Então, eu entendo que essa multa de ofício aqui, ela é perfeitamente cabível, porque ela se relaciona com o TR 412, de 2002. Entendi. Eu particularmente entendi bem a explicação. Luiz, você quer fazer alguma complementação aí? Não, perfeita explicação. Quer dizer, o termo de responsabilidade é um tributo condicional. Então, caso, aí você complementa o que seria devido numa importação comum. É o complemento para fechar o 2 mais 3. É o 2 mais 3. Sim, sim. Exatamente. Se ele não descumprir e fizer tudo certinho, a aduana baixa esse TR. Entendi. Mas como ele descumpriu, cabe o condicional. Quer dizer, a condição se fez. E aí teve a lavratura da multa de 75%, porque exatamente no condicional ele só recolheu, só fica o principal, né? Entendi. Como que eu... Não, é só um minutinho. Então, quer dizer... Continuamos na deliberação ou podemos passar para o voto? Eu não, desde o povo de aquário... Então, por favor... É a hora... Vê... A hora de... A gente está em deliberação ainda. A gente ainda não está passando só. Mas coloque-se o seu ponto de vista, para a gente poder analisar. Eu tenho muito receio de desculpar da lista. Talvez eu comente alguma improprilidade, mas vamos lá. Para a lista, o termo de responsabilidade é uma garantia, correto? É uma garantia do quê? É um tributo. Perdão, eu não comprei. É uma garantia do... Tributo. Isso, exclusivamente do tributo. Exclusivamente. Se a gente não pagar o tributo, a gente executa o teste. Tá? Essa é a garantia da lista. Então, concordo com você que, lá atrás, ele não apresentou um tributo. Ele não recolhou o tributo do período por causa do mandato de segurança. relativo ao período de vigência do regime. isso. Mas, aliás, a gente está falando do tributo. Acho que é. Nesse tributo está... aliás, nesse PAF também dá a multa de ofício do tributo. Esse PAF trata da multa de ofício do tributo que estava suspenso no TR-412 de 2002, que só foi acionado quando ele descumpriu o regime. Eu estou falando do tributo que está. Ok. Então, o que? Ele descumpriu o regime, aí vem esse novo PAF que a gente está procurando aqui. Certo? Então, tem um tributo até... mas... não tem uma coincidência para o tributo. Não. Não, porque, olha só, quando ele pede, quando ele requer o regime do ANA, quando chega, ele já diz, eu vou ficar X meses, faz conta, 12 meses. Ele pode prorrogar, eu quero mais 12, então 24. Por quê? Antes dele gozar por esse período, ele já paga antecipado, por esses 12 meses, ou 24. Então, como ele não pagou, em 2005, quando a do ANA exigiu, ela estava exigindo pelo que deveria ter sido pago. Tanto que, veja só, o regime foi concedido até 2007. Até 2007, ele estava ok. E se exigisse em 2005, não podia ser relativo a descumprimento. Era em relação à parte cumprida. Quando chega lá e não se renova, ele não exporta e nem nada, não faz nada, não extingue, não adota nenhuma das medidas de extinção previstas legalmente para o regime, aí ele passa e passa para ser e aí que você começa a usar o TR, porque o alto de 2005 não cobria essa parte, ele só cobria a parte da seguinte. Eu não vou tomar oito anos para o regime. Mas eu, que eu estava jogando aqui, compreendo que período após o fim do regime. é a multa de ofício aplicada ao tributo devido... já vou dar a palavra, olha só, a Denise levantou e depois o Vinícius, já vou dar a palavra para os dois. Deixa só a Larissa responder, deixa a Larissa responder, a pergunta feita pelo Jorge, aí eu passo a palavra à Denise e depois ao Vinícius, só para a gente organizar aqui. Eu posso esclarecer essa questão. Tudo bem, Larissa, para você? Antes eu respondi, mas é isso. Vai, vai terminar. Então, Denise. Aqui no voto está assim, decreto 4.543 de 2002, que era vigente à época da ocorrência, aqui ele diz no artigo 321, na hipótese da exigência do crédito constituído em termos de responsabilidade, que é o caso, o artigo 665 nos casos de lançamento de ofício relativos às operações de importação e exportação serão aplicadas as seguintes multas, calculadas sobre a totalidade ou a diferença dos tributos ou contribuições de que trata o decreto. Aqui diz, esse decreto fala assim, eu pulei uma parte, um artigo que fala 325, depois ele fala aí embaixo, no 645, ele fala nada a diferença. O que é isso? Eu só quero contar uma coisa. O período desse processo que a identidade ocorre daqui abrange tudo ou abrange o partido dos mesmos? Abrange tudo porque ele é baseado no termo de responsabilidade assinada. Eu também abrange tudo o povo em porto cheio. O povo já estava lá no 25. É, foi o que eu... Eu vou te escondar, sabe, porque você... o termo de responsabilidade é feito por aquilo que não foi pago no momento do desembaraço. Veja, o fato de ele ter entrado com o mandato de segurança não significa que tinha um tributo que deveria ter sido pago ali. Ele não é para todo. Isso aqui é só um monte de ofício sobre a diferença. se for cobrado depois. Se for cobrado em 2005. Isso aí tem que ter para olhar os valores, assim, eu estava olhando os valores, entendeu? Ele é calculado, porque é o seguinte, o termo, veja só uma coisa também, o termo de responsabilidade, ele dá o tributo que for suspenso. Quando, e aí vai passando, o tempo, pode ser que o portador peça uma prorrogação, outra prorrogação, quando ele chega na hora, se ele descumprir, o que a doana tente fazer na hora de exigir? Ela vai, entre aspas, liquidar esse termo. Liquidar significa ver tudo que já, foi todo o tempo em que ele teve dentro do regime e daquele termo só vai ser exigida a parte relativa ao descumprimento. Isso é a regra, é normal, só se faz dessa forma. Acontece que ele não inclui multa de ofício, então a multa de ofício sobre o termo, o termo para ser exigido ele é reduzido e a multa de ofício ela faz sobre essa redução. E como esse auto ele é estruturado em cima do termo, está entendendo? Os valores que tem ali não é um valor original. A gente está falando aqui de um produto que custa o valor original dele, se não me engano, acho que era 18 milhões ou 19 milhões A diferença essa diferença que talvez a Denise está falando não é a diferença do valor total do tributo menos essa diferença é dentro do próprio termo. Isso. Essa é a questão. O termo é, na verdade, a constituição do que falta para pagar, é o tributo condicional, como eu falei. É aquilo que pode ser, vamos dizer assim, dar o máximo de tributo devido. Agora, dentro desse termo, ele pode cumprir em parte ou não, certo? A responsabilidade. E aí, obviamente, a mudança tem a diferença, mas considerando o termo em si, não o que já foi pago, que o que já foi pago morreu, é o que ele declara já antes de desembaraço. Correto, Larissa? Correto. Eu considero o termo liquidado. Eu inventei esse termo agora, tá? O termo liquidado é o termo ajustado ao tempo presente. No momento que você vai exigir, você ajusta o termo ao tempo presente. O termo presente é sobre a diferença, mas a diferença não é a diferença do valor cheio do tributo menos não é essa. E pelo valor do bem, você consegue ver isso que eu estou te falando, é um bem muito caro. Mas eu tenho uma última pergunta e um encerro. Denise, o que a gente está jogando aqui no processo de decisão de 2009 e 2009 é o que é em todo o período ou parte do período de 2002 e 2007? O alto de infração, a multa, ela é calculada sobre o termo de responsabilidade, ou seja, o valor cheio do IPI devido do bem. De tudo. De tudo. É do que eu ganho, tá bom, obrigado. Ok. Isso você fala, você tira essa conclusão com base em que exatamente? Que documento, Denise, para, vamos dizer assim, espancar essa dúvida? porque a Larissa, por um lado, ela disse que o tributo seria muito mais alto porque o valor desse bem seria mais alto do que estar no termo. É isso, né, Larissa? Agora você já vem com o fato contrastante, sua posição é contrastante. O que eu falei foi o seguinte, o valor cobrado da multa é o valor que está no termo. Eu não sei qual é o valor, vou ser sincera, eu não sei qual é o valor do bem, eu nunca procurei o valor do IPI, do bem, para saber se é o valor exato que é do IPI que é devido, no caso, se tivesse importado realmente pago o IPI. Isso eu não sei. Posso trazer um elemento aqui só para ver se ajuda? Lá na folha 6 do alto de infração, eu estou com o processo aberto aqui, folha 6, deixa eu ver, a DI, essa DI de 2002, foi concedida o regime do dia 10 de maio, basta você escutar as datas, porque eu vou falar aqui nada de mais, foi concedida o regime do dia 10 de maio de 2002 até 5 de fevereiro de 2007. Então, 5 de fevereiro de 2007 encerrou a parte concedida pela Receita, a Receita não autorizou que a renovação a partir disso. Qual que é o fato gerador dessa multa de ofício aqui 6 de fevereiro de 2007? O regime se encerrou em 5 de fevereiro de 2007 e o que eles consideram fato gerador é o dia seguinte ao término, ou seja, quando já não está mais amparado por regime, é a partir daí que vai se iniciar, é desse IPI que se inicia no dia 6 de fevereiro de 2007, é considerado esse descumprido. E aí, esse do IPI, essa é a multa de ofício que se aplica sobre o IPI que ainda remanecia a ser pago a partir do descumprimento do regime. Por isso, é uma data fora da vigência do regime. O fato gerador está no alto 6 de fevereiro de 2007. É, realmente, vocês viram o seguinte, ele fala assim, olhando até o alto, o valor do tributo sobre o qual incide a multa é o registrado no termo de responsabilidade de 877 mil, né, que não é exatamente, pode ser que não seja exatamente o valor, como já disse a Larissa, o valor efetivamente do IPI. O bem. O termo de responsabilidade está aí? Não, o termo de responsabilidade está assim, ele está juntado aos altos, está na... Deve estar nos altos, deixa eu só ver aqui. Porque, assim, no termo ele deve estar especificando, olha, eu assumo a responsabilidade sobre... É bem isso aí, é bem isso aí, sobre o valor aqui que está aqui no voto. Olha aqui, especificação, o nome é o bem, é uma aeronave da Céssia, né, de 7 milhões e 450 mil dólares. É, dólares, aí tem que converter para real, né? Tem que converter para real. Tá. Fiquei mesmo, tudo bem. Termo de responsabilidade que é a folha posterior. Ah, mami, então, vamos ver aqui. Provavelmente, isso que a gente está falando, provavelmente, a... a Larissa já deve ter olhado. Mas o termo de responsabilidade está com um valor de 877. Não, sim, mas uma autodifração diz isso. Mas a Larissa está dizendo uma outra coisa. O que a Larissa fala tem muito fundamento, tá certo? É porque se não foi renovado... É que, na verdade, eu acho, a minha opinião, a minha opinião, é que os aduaneiros, nesse caso, eles são fundamentais para a gente. Para saber exatamente como funciona, na prática, essa questão. Né? é por isso que é muito importante a opinião tanto da Larissa como do Jorge, que eles estão explicando exatamente na prática como funciona. O 600 e tal, 75% do que está lá. Como aqui não houve renovação, tudo que foi, ficou suspenso no termo, ele é exigível. Ele não foi comido, digamos assim. Entendeu? O termo original em 2002 não foi comido porque não houve renovações. Não estou sabendo explicar de outra forma. Não, está bem claro. Ô Jorge, você quer falar? Denise, você quer falar? Você está com a mão deslutada. Eu vou falar. São dois analistas da União da Mínia do Terra e são dois para os dois resultados que já poderia ser que era terrapado para dar um dia para reduzir a 15% da União de 2019. Mas pode as duas e você ter um calão que eu tenho muita coisa a pontabilidade. Desde Maio de 2002 há 15% da União de 2019. Então, a continuidade da União é a minha dúvida da Rádio Sua dúvida está resolvida? Tão. Mas o mais importante, além da sua dúvida, está resolvida. Os conselheiros estão prontos? Podemos passar para o voto? Só um... Então vamos lá. Vamos falar. Não, eu só... Eu quero... um termo de responsabilidade. É a data? Não, eu só... Quando é 12... Quando é 12... Quando é 12 e 13, eu tenho responsabilidade. Não é do certo. Eu não, no começo... Quando é 12... Eu não tenho... Eu não... Eu não tenho... Não faria sentido... Aqui depois tem no próprio termo... uso exclusivo da receita. Aí fala assim, olha... Na primeira página, realmente não dá para saber se inclui ou não, mas aí depois fala assim. Mas você viu a DRJ, aquela faixa, o Vinícius? Quando ela fala que não tem o BIS e Índem? É, não tem não. Porque aqui é o... Ela fala assim, olha... Os processos administrativos... Os processos administrativos... Os tributos suspensos conforme se faixa a polha... Em 2009, 2009... Foram lavados com o intuito de cobrar o IBI proporcional... Juntamente com seus acréscimos... Devido a... O processo... 2007-06... Que é aquele outro? Cobra multa de 10% prevista no artigo 72... Da 10.833... Pelo descumprimento de condições requisitas ou casos estabelecidos. Já o presente... Cobra multa do 44.1 da 9.430. Você vê que não tem... As bases ilegais são diferentes, inclusive. Eu sei... Se a base ilegal ser diferente... Para mim não há duplicidade. O que você pode falar... É que a base ilegal não... Não é lindo. Mas o problema seria outro. O problema seria... O 75% está incidindo sobre o valor... Entendeu, Gilson? Mas isso aí... Isso aí... Em tese... A Larissa explicou em tese... A base de cálculo... De onde está incidindo... É que estaria duplicidade... Isso... 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 Mas aí... A Larissa explicou em tese... E... Aí... A dúvida que remanesce é a seguinte... Será que no termo... Ele não considerou todo o tributo? Me parece que não... Porque aí ele fala aqui... No próprio termo... Ele fala assim... Considera os tributos suspensos... É... Ou seja... Não faz sentido ficar suspenso... O que foi pago... Né... Porque já foi pago... Já matou... Exatamente... Esse foi o seu sínico... Então... Realmente... Realmente... Não faz sentido... Então... No próprio termo... Porque assim... Ele poderia ter errado no termo... E abarcado todo o valor... Mas ele não fez isso... Porque o próprio termo está dizendo... E a gente não tem outro elemento... Para julgar melhor... Se tivesse um outro elemento... Tudo bem... Mas... O próprio termo está falando... Considera os tributos suspensos... Ou seja... Está falando só do tributo... Exatamente... Que... Que... Que não foi pago... O que foi pago... Já era... Não está aqui... Não está sendo discutido nesse termo... Então... Para mim... Está claro agora... Porque em tese... Jorge... Quer falar alguma coisa? Não... 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 Ela abordou o vice-ídem... Mas ela não abordou o vice-ídem... Em referência... Com a perspectiva da base de cálculo... Ela abordou... Sobre a base legal... Mas não a base de cálculo... Ela não abordou o vice-ídem... Olha... Com isso... Com o vice-ídem... Olha... Um cara amado... Vocês falam que eu apanho da minha esposa... Mas olha... Cabo de... Parabéns... É isso aí... É... 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 Para poucos... Doutor... Podemos votar então? Doutor Alberto está rindo... Ele sabe também como eu que... Doutor Alberto teve já... Acho que já foi casado umas 150 vezes... O Alberto sabe que o amor é raro hoje em dia... Né doutor? A gente que... Vamos lá... Vamos votar... Vamos votar que a gente ainda tem uma pauta para... Vamos votar... A doutora Denise então... Está conduzindo a votação no seguinte sentido... Afastando a preliminar... E... Aplicando... A multa exigida de 5% sobre a diferença do IPI... Levando em consideração o que foi pago lá naquele processo... É isso que ela está... Não é assim que está... Essa é o seu voto... É... A princípio sim... Presidente... Tá... Então eu vou passar agora ao doutor Vinícius. Eu vou divergir porque... O que está sendo discutido no outro processo... Na verdade... É se deve ou não se pagar aquele valor inicial... Já para o regime... Inicialmente previsto... Ou seja... Não é o valor integral... Então aqui está se referindo exclusivamente ao tributo devido... Se caso... Caso o regime seja... Seja... Violado... Então... Para mim não tem... Não tem bisilínio... É que é 75% sobre o valor do tributo a ser pago... Não tem nada a ver com aquele outro processo... Ok... Passa a palavra ao doutor Walker Araújo... Eu vou acompanhar a emergência... Pelo que eu entendi ali até vem as bases tributáveis... O primeiro é relativo ao período que a máquina... O produto era daqui... E o segundo é relativo ao... Não devolução... Aquele período que ele ficou sem devolver... Então ele tinha um período aqui que ele poderia ficar com o bem... E aí ele teve uma decisão liminar para não pagar... Para não recolher... E ele descumpriu esse prazo... E aí foi feito um outro lançamento... Para cobrar esse prazo... Que ele deixou... Que ele desrespeitou... Que ele fez um compromisso de ficar do período... E ultrapassou esse período... Então a gente tem uma cobrança... Que é relativa ao período que ele tinha acordado... E uma que é relativa ao período que ele... Que ele ultrapassou do acordo... Não é isso, Larissa? Pelo que eu entendi... Resumidamente... São duas bases de cálculos totalmente distintas... E para mim não há... Bise em ídem... Foi isso que eu entendi de todas as discussões... Fiquei olhando os documentos... Então para mim... Há aqui... Bases de cálculo distintas... Então não há bise em ídem... Então eu vou colocar divergência... Ok, doutor... Eu que agradeço... Passo a palavra ao doutor Jorge Abudio... Eu usei em dois períodos... Um anterior... A três de fevereiro de 2010... Outro... Posterior... Ok... Passo a palavra ao doutor José Renato... Com a divergência... Passo a palavra à doutora Larissa... Estou disposto com a divergência... O doutor Rafael... Também com a divergência... Presidente... Eu também... Depois das... Das explicações... Agora aprendendo melhor... Como funciona essa... Essa sistemática... Eu também voto com a divergência... Então fica... Acorda dos membros colegiados... Anunidade de votos... E rejeitar a preliminar... No mérito... Maioria de votos... E negar o provimento ao recurso... Vencida... Denise... Que... Doutor... Aplicar... Cuta de ofício de 75%... Sobre a diferença do IPI... Levando em consideração... O valor... Pago... Exigido no PA de... No processo administrativo... No final de 2005... Estou colocando exatamente como você colocou no seu dispositivo. Larissa... Posso te designar? Designada... Larissa... Para redigir... O voto... Vencedor... Doutor... Doutor... Você ficou com alguma dúvida? Não... Entendi perfeitamente. Então... Agradeço... Ao senhor... E desejo uma boa semana. Também agradeço a todos... E também... Uma... Uma gesta... Próxima do final de semana... Então... Um bom final de semana para todos também. É verdade... Está mais para o final de semana... Do que para a semana... Tem toda a razão. Está bom... Tem que a gente ficar encalzurado aqui... E a gente acaba perdendo... Essas referências básicas da vida. Obrigado... Doutor... Obrigado a vocês... Os senhores... Até logo... Bom fim de semana... Também... Bom... Vinícius... Oi... Toma cuidado... Que tem muitas histórias... Desses bombons... Do sonho de valsa... Que as mulheres colocavam veneno dentro... Viu... Verdade... Bom... Vamos então... Aos votos da Embraer... Da doutora Denise... Eu posso fazer uma ordem diferente... Pode fazer a ordem que a senhora quiser... Eu só tenho que me falar para eu poder pregoar. Acerta aqui... Só um minutinho... Deixa eu só abrir aqui... O item de final... 2009-50... Ele abrange... Mais itens aqui. É o 329. É o item 329 da pauta. Então... Agora vamos ao item 329... 2009-5... Da Embraer... Relatoria da doutora Denise... Ela está com a palavra. Bom... Eu vou fazer um resumo... Isso aqui é uma... É um espaço decisório... Quem deferiu o direito creditório... E não homologou as compensações do P.E.R. O valor do crédito solicitado... Foi de 2 milhões... No terceiro trimestre... E... São indicados os seguintes valores... São os devedores... Não... Espera aí... Espera aí... Estou achando estranho aqui... Por que não... São dois finais de emprego... Aqui... Eu quase abri errado... É... Eu abri errado... Presidente... Me perdoa... Não... Está certo... 2009-50... Eu vou ler... Estou confusa aqui... Segundo o consultor do espaço decisório... Nos detalhamentos da análise do crédito... Da compensação... E o saldo devedor... O indeferimento parcial... Resultou na constatação... De que o saldo credor... Facível de ressarcimento... Ao final do trimestre... É inferior ao valor preteado... Da... Valor preteado... Da constatação... Da utilização integral... O parcial... Na escrita fiscal... De saldo devedor... Facível de ressarcimento... Em períodos... Subsequentes... Ao trimestre de referência... Até a data da apresentação... Do perda e conto... E das glosas... De créditos... Decorrente de aquisições... De fornecedores... Não cadastrados... Pelo CNPJ... Motivo 1... Motivo 2... Créditos... Decorrentes de aquisições... De fornecedores... De situação cancelada... Motivo 4... E créditos de aquisições... De optantes... Pelo simples... Motivo 7... Após a manifestação... De inconformidade... A DRJ do Ribeirão Preto... Por unanimidade de voto... Jogou parcialmente procedente... Em razão da reversão da glosa... Um reconhecimento... Do direito creditório... De 1.158.000... E a homologação... Das compensações... Até o limite do crédito... Reconhecido... Dispensada... Na emenda... Conforme a portaria... Em resignada... O contribuinte apresentou... No prazo legal... Recurso voluntário... O qual insiste... Na realização de deficiências... E no momento... Questão... Questão... Os itens 4 e 7... Ao final... Requer reforma parcial... Do acordo recorrido... Para que seja reconhecida... A totalidade dos créditos... Esse é o relatório... Existe um ponto aqui... Que eu... Não tenho certeza... De que se é conhecimento... Ou se não é conhecimento... Por quê? Eu vou explicar... Sobre o tema... Estou demonstrado... No demonstrativo de apuração... Após o período do resaltamento... Que a totalidade do saldo credor... Existente ao final do trimestre... Referência... Era objeto... De dar... Da presente... Perlicomp... Havia sido consumida... No abatimento de teto... E não poderia ser incluída... No período de ressarcimento... Constata-se que... Em maio de 2002... Antes portanto... Da transmissão do perlicomp... O que ocorreu... Que ocorreu em 21 de 1 de 2005... O saldo credor... Atingiu o valor de... Zero reais... Razão pela qual... O direito creditorio... Não foi conhecido... Nesse ponto... A... 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 A DRJ... É... Manifestou... Dizendo que... Que esse... Esse ponto... Estaria... É... Selado... Porque... A contribuinte... Na sua manifestação de conformidade... Ela não... Rebateu... Esse... Essa glosa... E aí... No recurso... Ela alega que é totalmente... Inadmissível... Que a recorrente tem... Que tem... Parcela de um direito creditorio... Gozado em razão de suposta... Não impugnação... Ele disse que... Não havia necessidade dele... Impugnar tudo... Que... A... A... Autoridade fiscal... Tinha o dever de levantar... Todos os pontos... Né... Aí eu entendi aqui... Que seria... Num conhecimento... Mas eu acredito que isso aqui... Seja negar provimento... Porque... Ele já não se manifestou lá... Na manifestação... E a DRJ já deu como... Precuso... Então eu acho que esse ponto... É um ponto como... Se fosse negar um provimento... A um... Tópico... Tá... Presidente... Eu só queria mudar essa primeira parte aqui... Ok... E aí... Mas... Em parêntese aqui... Aqui... Ele não se insurge... Recursos voluntários... Exatamente contra... O... Não conhecimento pela DRJ... Não é isso? Isso... Isso mesmo. É por isso que eu fiquei confusa em saber... Então... Se insurge... Então... Para mim... É a questão de negar provimento mesmo. É... Pois é... Entendi. Tá... Contra a produção da prova... Diligência ou perícia... Aqui ele pede que a... A autoridade fiscal... Ela tem o dever de ir atrás das provas... Para... Albergar o direito do... Da contribuinte... Aqui... É... Eu afasto... Inclusive eu trago uma... A colação aqui... Um voto do... Conselheiro Orlando... Que trata bastante isso... Porque ele fala da prova da verdade material... E tal... Então... É... Razão disso... Eu estou... Indeferindo o pleito de dirigência... Entendo que... É... A prova... Quem tem que trazer é o contribuinte... Né... Que alega o seu direito... Aí eu estou afastando... Por relação ao goloso do fornecedor... Em... Em situação cancelado no CNPJ... No mérito... A controvérsia gira em torno da possibilidade de aproveitar a mente crédito... Concedente a notas... Fica... 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 Mediários... Material de embalagem... Situação... De... Estabelecimento... Situação cancelada... Nesse ponto... Alega a interessada... Que as notas... Fica... 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 Equipamento Brasil... Incorporada pela recorrente... E conferiu a extinção... Com extinção da sociedade... Incorporada... Todos os direitos e obrigações pela recorrente... Aqui... Ela... Ela mostra... A DRJ... Entende que... Que não é devido o crédito... Por estar a situação baixada... Eu trouxe aqui a colação... O Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica... E a situação baixada... Adentrando a análise da matéria... Provavelmente dita... Então... Bom... Vou resumir... Presidente... Na verdade... Eu verifiquei que... E nessas situações... O contribuinte até poderia... Ter esse direito creditório... Com base nessa empresa que foi baixada... Porém... Ele tem... A administração pública... Ela exige... Que o contribuinte traga a nota fiscal... Porque além disso... Ele não trouxe a nota fiscal... E com o carimbo... Autorizando a utilização do CNPJ... Por um tempo... E também... A prova dos pagamentos... Efeituados... No caso... Do negócio jurídico... Feito... E a contribuinte... Ela não trouxe nada disso... Eu trouxe... Inclusive... Aqui... Alguns julgados... Nesse sentido... Desde que as notas fiscais... Emitidas em nome da empresa incorporada... Traga o carimbo... Identificador... Do nome do CNPJ... E do CNPJ... Da empresa incorporadora... E desde que sejam trazidas aos autos... Provas... Que o pagamento ocorreu... Em nome da empresa incorporadora... Mas a contribuinte... Ela não trouxe nem as notas... E muito menos o pagamento... Dessa... Dessa operação... E aí... Eu... Eu concluí... Por um deferimento... Do pleito... Nesse ponto... E com relação... A empresa optante pelo simples... É questão... Já pacificada... Não tem o que falar... A própria lei... Aqui... A DRJ... Ela... Traz a consulta... O contribuinte diz que... As empresas... Ele traz um... Ele colaciona uma... Uma pesquisa... Dizer que... Ele diz que... As empresas serão optantes pelo simples... Só depois de uma data... Mas a DRJ... Ela traz... A toda pesquisa aqui... Provando que realmente... Na data que foi emitida a nota fiscal... A empresa era realmente... As empresas eram realmente... Optantes pelo simples... E aí... Tem o parágrafo quinto... Da lei... Nove mil... Trezentos e dezessete... Do artigo quinto... Que diz... Que... Veda... Essa... Esse crédito... Trago também... Jurisprudências... E assim... Dirante do exposto... O voto... No sentido de conhecer... No caso do recurso... Porque aquela parte é conhecida... E na parte... Para rejeitar o pedido de dirigência... E no método... Negar o improvimento... Esse é... Como é o voto... Presidente... Ok... Melhorou... Estava fazendo um eco... Engraçado... Doutor... Vamos... Vamos... Liberação... Deliberação... Senhores... Então... Vamos ao voto... Doutor Vinicius... Como o senhor vota? Com o relator... Doutor... Walker Araújo... Como o senhor vota? Relator... Doutor... Jorge... Doutor... Doutor... Zé Renato... Acompanho a relator... Doutora... Laísa... A relatora... Doutor... Rafael... Também acompanho... Presidente... Eu também acompanho a relatora... Então... É... Foi afastada a preliminar... E negar o provimento ao recurso... Nos termos do voto... Do voto da relatora... Tá... Ok... Ah... Qual seria o próximo que a senhora... É... Qual seria a ordem? Certo... Presidente... É... 2009... 29... 2009... 29... Isso... 2009... 29... Ou... 3... 2... 5... Aqui... Presidente... É a mesma situação... Só que ele se insurge... Quanto... Ou... Ou... Questiona... O item 6 e 7... É... No caso... 7... 2... 2... 2... 2... 3... 3... 3... 4... 4... 5... Aqui... O item 6... Ele questiona... Que seria o motivo... Que é a relação de notas fiscais... Com créditos indevidos... Aqui ele questiona... Que... O estabelecimento... Era... Que aquilo ali... Foi colocado errado... Que o CNPJ... Que não era da filial... E sim da matriz... Que estava... Em termos funcionamentos... Só que... Da mesma forma... Que nos outros processos... Como em todos... A contribuinte... Não trouxe nota fiscal... As notas fiscais... Que ele trouxe... Foi... É... Deferido pela DRJ... E o que ele não trouxe... Foi deferido... No recurso contário... Ele também não trouxe nada... Então... Conta esse motivo 7... É... Afastei também... Presidente... E o... E o motivo 6... No caso... E o motivo 7... Que é o simples... Nacional... Também... É... Vedado pela legislação... Então... Da mesma forma... Que o outro... Que o outro tem... É... Rejeitar... O pedido de diligência... No mérito... E negar provimento ao recurso... Ok... Então... É... Senhores... Doutor... Doutores... É... Alguém muda a opinião? Então... Estou copiando... O resultado do 329... Esse foi o... 2009... 29... 29... 29... Tá... É o 325... Tá... Na verdade... O final é o mesmo... O resultado é o mesmo... Só muda o questionamento às glosas ali... No caso de 2009... 16... 16... Isso... É o 327... Na volta... Ele também pede diligência... E ele... Ele se insurge contra o item 4... Que é... Estabelecimento... Na situação de cancelado... E aí ele traz toda aquela... É... A argumentação da incorporada... Pela recorrente... Baixada... Né... Desde... Da data de 1 de 11 de 2001... De 2000... Quer dizer... É... Bem antes da... Da... Da emissão da nota fiscal... E aí eu afasto... Porque ele não trouxe também... Aqueles requisitos... Da nota fiscal... Com... O... 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 Com a identificação... E do carimbo... Identificador do CNP... E o CNPJ da empresa... Com a incorporadora... Bem como... Não trouxe nota fiscal... Nem a comprovante do pagamento... É... Que ocorreu... A prova que ocorreu... Em nome da incorporadora... Então... Da mesma forma que o outro... É... Afasta... A preliminar de diligência... E nega o provimento ao recurso... Senhores... Posso copiar o resultado... Então... Negar o provimento... Afastada a preliminar... E negar o provimento ao recurso... Qual agora, doutora? É... É... 2961... É o... 328 da pauta... 2961... Da mesma forma também... É... É... Nota emitida... Por estabelecimento... Da situação... Cancelado... Ele também trata... Esse aqui não fala da incorporação em si, mas ele também... ele diz que não é cancelado, deixa eu só confirmar. É CNPJ cancelado. É outro empreendimento, é que ele não trata nem da questão da incorporação. E aí eu estou negando também, é pedido de dirigência, negando pedido de dirigência e no mérito negar provimento ao recurso voluntário. Ele não trouxe nota, ele não trouxe comprovante de pagamento, nada. Ele simplesmente diz que a empresa não estava cancelada, o CNPJ, na época dos fatos. E aqui a DRJ traz também a consulta do CNPJ, traz aqui o cartão do CNPJ, da mesma forma que o outro, presidente. Ok. Então, aqui afastando a preliminar e negando pelo menos mérito. Esse foi o 2009... 2009, 61. 2001, tá, 328. Olha o próximo. É 2009, 84, presidente. Era o 330. Aqui ele fala... Aqui tem a glosa de notas fiscais emitida por impesa extinta. Crédito optante pelo Simples e... São esses dois, aí tem 4 e 7, idêntico ao 2009, 50. Também afasta o pedido de dirigência e nega o provimento ao recurso. Da mesma forma, ele não traz nota fiscal, ele alega que a empresa é incorporada e não traz nem uma prova, nem nota, nem pagamento, nem das duas situações. Então, eu estou copiando também o resultado, afastando a preliminar e negando o provimento ao mérito. Qual é o próximo? 2009, 27, presidente. É o 3, 2, 4. 2009, 27. Ele fala também em situação do CNPJ cancelado, optante pelo Simples. Tem diligência também. Aqui no... Do CNPJ cancelado, ele trata daquela situação... Motivo baixado por elevação da matriz... De modo que a existência até decorre em si... Indubitavelmente que a empresa, o CNPJ principal, faz inscrição ao número tal... Só que ele também não traz a nota fiscal... E também a comprovação do pagamento. E aí tem a questão da Glosa, optante pelo Simples também... Que a DRJ também traz toda a pesquisa... Comprovando que a empresa era optante pelo Simples na época da emissão das notas fiscais. Então, eu afasto o pedido de dirigência e nega o provimento ao recurso. Ok. Os senhores estão afastados a preliminar... Negar o provimento no mérito. E o último, pelo que você está certo... É o 3, 2, 4, final de 2027. É isso? 20971. Ah, não. Tem mais... 2027, isso mesmo, presidente. Mas tem mais um aqui. 20971. Ah, é o 3, 2, 6. Tá. 2027. 2027. Um minutinho. É o 3, 2, 4. Aqui também tem pedido de diligência. Tem a Glosa de crédito optante pelo Simples. Também da mesma forma. A DRJ colaciona aqui toda a pesquisa feita. Que na época da emissão das nossas fiscais... As empresas eram optante pelo Simples. O que a lei veda a apuração do crédito por conta disso. Esse aqui é só optante pelo Simples. Deixa eu só confirmar. É situação cancelado também. E optante pelo Simples. Também da mesma forma. O contribuinte não traz nenhuma nota de fiscal. E muito menos comprovante de pagamento. Esse é o 2927. Aí fica... Afasta o pedido de diligência e nega o provimento ao recurso, presidente. Ok. Senhores... Estão afastados a preliminar. Negaram o provimento no mérito. Então, o último... O último é o 2971, presidente. Que é o 326. Zé, vai se preparando aí para aquele grupinho de 319 a 323. Aqui também tem uma matéria que não se insurge. Que é as glosas do motivo número 1. Foram glosados créditos IPI registrados no CFOP 3.91. Que é compras de ativo imobilizado. Que a DRJ entende que essa questão não pode mais ser abordada. E o contribuinte se insurge. Então, eu coloquei como não conhecimento. Mas é não provimento nessa parte. Aí também tem a produção de prova, de diligência. E aí, no mérito, se insurge com o fornecedor não cadastrado. E aqui ele só diz que a empresa está regularmente inscrita no CNPJ. Junta a cópia da situação cadastral. Aqui, na situação cadastral, é um período anterior ao pedido dele, que é 2000. Aqui, a situação cadastral, ele dá um período aqui de 2001. Que ela estava ativa em 2001, mas na época não estava ativa. E aí, a fornecedor CNPJ cancelava, que ela traz aquele argumento de que o CNPJ estava baixado por motivo da elevação na matriz. Mas também não traz nota fiscal e comprovante de pagamento. E o item 3, também, se é o fornecedor optante pelo simples, que a DRJ faz toda a pesquisa e comprova que, realmente, na época da emissão das notas locais, as empresas eram optantes pelo simples. De forma que eu afasto o pedido de diligência e o mérito nega o provimento. Ok, senhores, então, afastada a preliminar e negado o provimento ao mérito. Bom, agora vamos terminar nossa pauta com os cinco últimos processos de relatoria do Dr. Zé Renato Bluewater. O senhor pode escolher a ordem, doutor. Não, vamos ver o que está aí, né? Bem, tá, então vamos lá. 319, processo final de 2012-99, relatoria do Dr. José Renato. Bom, antes de começar só, o Vinícius tinha falado uma coisa lá do Master e não sei o quê, mas eu olhei, Vinícius... O que foi, Vinícius? Ah, tá, entendi. Eu acho que aqui não se aplicaria, mas eu vou aqui comentando e se você achar que está faltando, você não falou, tá? É, eu fiz um contexto aqui. Você pode comentar, qualquer coisa eu vou levantar a boca. Tá, porque eu olhei... Bom, vamos lá, aqui é o final de 2012-99, né? Trata de autifração e para constituição de multa pela não prestação de informações, no mantra, na forma e no prazo estabelecidos no artigo 8º da Instrução 102-94, e aí no valor de R$ 50 mil, com fundamento no 174-E e do Decreto 3.37-60. Bem, dentre as informações inseridas no CISCOMEX, aquelas pertinentes à data e hora do veículo importador, do veículo transportador, na unidade de destino de trânsito aduaneiro, que é aqui rodoviário, sendo que este havia sido iniciado em Viracopos, não observando o prazo previsto no artigo 8º, ultrapassando as duas horas da chegada do veículo no destino, conforme as tabelas aqui abaixo. Aí tem todas as tabelas aqui das chegadas do veículo, né, lá, dos veículos. Em 20 e do CES de 2012, ele anunciou que somente dois desses MAWB encontram-se vinculados aos houses, que havia documentos ilegíveis nos autos, o que torna imprestáveis para a comprovação da pretendida fazer a fiscalização, que pretendia fazer a fiscalização, que não foram juntadas declarações de trânsito aduaneiro mencionadas pela fiscalização, que as tabelas do mantra juntadas aos autos somente seriam outros imediatos juntadas às DTAs, que o benefício do trânsito aduaneiro era do transportador, que o beneficiário do transporte aduaneiro era o transportador nacional, habilitado no Sistomex, e não o transportador ou consignatário. É que as informações quanto à carga eram atribuições do transportador ou desconsolidador de carga, e não somente do desconsolidador, que o desconsolidador decorre no fracionamento, que a desconsolidação decorrente do fracionamento, do ZMBA, era atividade em cargo das empresas aéreas e transportadoras. Que, embora o perfil dele no Sistomex de desconsolidador, ele não efetua tal situação, aí que o sistema condiciona a desconsolidação somente após a conclusão do trânsito aduaneiro. No presente caso, não restam dúvidas de que fora, de que fora a conclusão do trânsito aduaneiro, a causadora do descumprimento do prazo de duas horas contados do registro da chegada do veículo ao seu destino. Nos pedidos, demandou pelo cancelamento do lote de infração e tal. E ele adicionalmente, em nova impugnação, trouxe outras situações. Por fim, aqui o mandato de segurança foi para analisar aqui o processo rapidinho. Foi negado com o movimento. E, conformada com a decisão, ela repisou o que trouxe nos argumentos da impugnação e naquela que ela denominou de aditamento. E aí veio para a gente, tá? Bom, vou para o voto. Matéria para o curso. A impugnação trazida pela contribuinte, as folhas tais, firmada por seu presidente ilegal, insurge unicamente contra a autuação que lhe for imposta sob o argumento genérico, sem qualquer tipo de confirmação de que o fato de ter seu perfil no SISCOMEX, a condição desconsolidadora, dentre outras, esta não pode ser exercida pela impugnante na condição retratada na IEM 248, uma vez que a contratação do serviço de transporte audioviário, complementar a rota de destino, assegurada através do MVMWB, é de competência exclusiva da Companhia Aérea Internacional, que dentro do escopo de sua atividade é responsável pela contratação da transportadora audioviária credenciada pela aduana. Esta sim beneficiaria do regime especial para atuar em tão sensitiva atividade alfandegária. Até a conclusão do trânsito aduanego, mesmo que quisesse, seria impossível, por impossibilidade do sistema SISCOMEX-Mantra, que o consignatário exercesse a atividade de desconsolidar as suas cargas. O sistema condiciona a desconsolidação somente após a conclusão do trânsito aduanego e, no presente caso, não restam dúvidas de que for a conclusão do trânsito aduanego a causadora dos cumprimentos das duas horas. Para que conste dos autos, e do que for relatado assim, podemos observar que a petição denominada impugnação juntada ao processo por patrônomo constituído pela atuada, por ser intempestiva, não foi admitida. Não foi admitida acertadamente pela DRJ. Desta forma, os tópicos trazidos no recurso voluntário, reprise da impugnação, não aceita pela DRJ, relacionados à aplicação da multa sobre o veículo transportador e não sobre os HAWBS, individualmente considerados, da total ausência de prejuízo para a fiscalização aduaneira, simples correção das informações lançadas, da desproporcionalidade da multa e do enorme prejuízo ao comércio exterior, deixo de apreciá-los em razão de não terem sido oportunamente, terem sido apresentados oportunamente em sede de impugnação, fazendo incidir a percusão. Ele vem aqui com a questão da percusão. Então, esses daqui eu não estou considerando, tá? Porque isso aqui veio daquela impugnação que era complemento, mas estava intempestiva, não tinha o que se fazer. Bom, posso passar em frente? Pode, 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 segue. Da ilegitimidade, a recorrente alega, em síntese, que não poderia ser responsável pela penalidade aplicada, uma vez em que, pese ter seu perfil no Syscomex de agente desconsolidador, seria impossível que o consignatário, posição sustentada nas MAWB, pudesse exercer a atividade de desconsolidar as suas cartas. Aqui eu falo, eu entendo que não assiste razão recorrente, por, estamos diante de auto de infração, o Labrado tem em vista descumprimento de obrigação acessória de prestar informações sobre o veículo ou carga de transportado, no prazo estabelecido pela RFB. Sobre o tema, estabelece o artigo 37 e tal, e aqui fala, quem são os desconsolidadores ou as pessoas que são responsáveis por essas informações, né? Tanto o 37 da 3766, quanto aí o 107, 4E do mesmo decreto, né? A época dos fatos vigia a IEN RFB 102 de 94, que determinava o seguinte, então aqui era bem, a IEN era bem precisa com relação a essa questão do desconsolidador. Conforme se depreende do relatório do auto de infração, bem como dos documentos acostados aos autos pela autoridade fiscal, a recorrente figurava como desconsolidador das cargas, o que se verifica dos mantras importação, não havendo como afastar sua responsabilidade com a infração imputada. Não obstante, convém ressaltar que a recorrente, em momento algum, traz aos autos documentos e informações que corroborassem suas alegações, quanto à impossibilidade de estar impedida de promover os lançamentos das informações dentro do prazo permitido pela legislação aduaneira. Não demonstrada, não demonstrada, qualquer fato extintivo ou notificativo dos fatos que levaram à laboratura do auto de infração, mas o motivo para não ser atendido seu apelo. Estarte, por tudo exposto, voto para o apelado em parte do curso voluntário e na parte conhecida negar o posimento é como voto. Ok, passo a palavra ao doutor Vinícius. Não tem... Pode votar. Pode. Com o relator. Com o relator. Ok. Doutor Walker. O relator. Doutor Jorge. Doutor Jorge. Tá sem som. Ah, sim. Agora sim. Beleza. Eu vou ouvir, doutor Jorge. Pode repetir. Com o relator. Obrigado. Doutora Larissa. Com o relator. Doutor Rafael. Também com o relator, presidente. Doutora Denise. Com o relator, presidente. Também com o relator. Então, conhecimento. Agora, o meu nome do relator é a unanimidade de não conhecer de parte do recurso, parte da inclusão e na parte conhecida negar o provimento. E tem que dizer assim. Oi? se transferir é a mesma coisa. O 320 é a mesma coisa. Então, estou copiando o resultado do 320 e 320. 321. Que é o final 1488. Vamos lá. Agradeço a você, tio. Só um minuto, presidente. Está... Ah, está. Já estava aberto aqui. 1488. muito. Seria também. Bem, mesmo? É, ele é bem próximo, isso. Qual a diferença? Inlegitimidade de parte. Aqui, ele tem o pedido, tem a preclusão? Vamos lá. Matéria preclusa. Ele, da mesma, ele trouxe, na impugnação dele, os seguintes tópicos. Da total ausência de prejuízo para o erário, simples atraso no fornecimento de informações, da aplicação de multa sobre a embarcação e não sobre os conhecimentos eletrônicos, individualmente considerados, da desproporcionalidade da multa e o enorme prejuízo ao comércio exterior. Já no seu recurso, ele inova a ligação relacionada à denúncia espontânea, trazendo a denúncia espontânea, a aplicação da súmula interna 8 de 2008 e a ilegitimidade passiva. Eu havia, nesse processo, tratado a ilegitimidade passiva com preclusão. Só que aí eu reformei, tá? Eu conheço a ilegitimidade aqui, tô conhecendo dela, mas tô afastando a ilegitimidade nos mesmos modos do outro processo. Tá ok? Utilizando lá o decretos 3766. Aí eu vou assim, pra aplicação da consulta interna. Então, vamos, preclusão. Na preclusão, eu afasto a preclusão, eu afasto os tópicos relacionados à denúncia espontânea, porque essa denúncia espontânea não veio na impugnação, e é só a denúncia espontânea. São duas impugnações também, né, Zé? Esse aí, né? É, também, são duas impugnações esse aqui, exatamente. Tem uma espontânea, é isso? É, é a mesma coisa do outro lado, só que aqui, essa solução de consulta 8, interna, na verdade, ele falou meio não passando na manifestação de conformidade. Por isso que eu tô tratando dela lá embaixo também. Ah, tá. Tá? Então, eu só não vou tratar aqui de denúncia espontânea. Eu tô afastando, tô dando a preclusão da denúncia espontânea, tá? Mas você tem que mudar os termos aqui que você tá colocando, tá? Sim, eu vou mudar. É que eu tava mexendo da ilegitimidade, é, no, no, na pasta T, eu já coloquei os processos com as alterações, tá? Depois, se vocês quiserem olhar lá, já tá lá. É que muitas vezes já copiaram antes e eu alterei agora com relação à ilegitimidade que eu não acho. Bom, então eu vou tratar aqui com relação à ilegitimidade que eu não afastei e vou tratar agora da aplicação da súmula interna 8 de 2008. A recorrente alega que o presente caso deveria, no presente caso, deveria ser aplicada à solução consulta interna 8 de 2008 que prevê a aplicação de multa de 5 mil uma única vez, pois ocorreria o descumprimento da obrigação acessória de informar os dados de embarque no CISCOMEX não sendo determinante a quantidade de dados não informados. Entendo não assistir razão à recorrente. Numa primeira abordagem sobre o assunto, cumpre esclarecer que referida a solução de consulta aplica-se exclusivamente às situações relacionadas à exportação e às informações cujos atrasos na prestação derem sejam ao lançamento são referentes à importação de mercadoria. Cada um desses tipos de operações envolve peculiaridades próprias, especialmente no que tange ao controle administrativo, as quais se refletem na legislação regente e não podem ser desprezadas. Observe-se a emenda da referida solução de consulta. É o que eu trago a emenda da solução de consulta. O caso apreciado diz respeito à importação de cargas consolidadas, as quais são acobertadas por documentação própria, cujos dados devem ser informados de forma individualizada para geração dos correspondentes conhecimentos eletrônicos. Esses registros devem representar fielmente as correspondentes mercadorias, a fim de possibilitar à doana definir previamente o tratamento a ser adotado a cada caso, de forma a racionalizar procedimentos e agilizar o despacho do nele. Nesses casos, não é viável estender a conclusão trazida na citada resolução de consumo. Ao presente processo, como já apontado pela DRJ, devemos aplicar a solução de consulta 2 de 2016, a qual determina que a penalidade é aplicada para cada informação que deixou de ser realizada nas formas estabelecidas na legislação aduaneira e não para cada embarcação como quer fazer crer a recorrente. Ressalto-se por oportuno que a recorrente apenas advoga teses que seriam aplicáveis ao seu favor, sem, contudo, trazer provas da ocorrência dos fatos que poderiam filmar as imputações feitas pela autoridade fiscal. Não demonstrado qualquer fato extintivo, notificativo, aqui então eu voto por acolher parcialmente a recorrente voluntária na parte conhecida e negar provimento, presidente. Conhecer parcialmente e negar provimento na parte conhecida. Ok. Foi o 3, 2, 1. Final de 2014, 88. 14, 88. Tá, agora o 2016, era igual a esse? É, mas tem que votar, né? Ah, é, desculpa, eu achei que a gente já tinha votado isso. Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, desculpa. Doutor, se o Zé está votando, ele na manifestação de conformidade, ele não fala só da aplicação da solução de consulta 8, mas fala também da questão de que para cada conhecimento agregado, uma multa e tudo mais. Se eu tivesse mantido isso no recurso voluntário, eu ia analisar no recurso voluntário a questão do BIS e NIDEM, que é diferente desse argumento de aplicação da solução 8, e o BIS e NIDEM também, para mim, para, vamos dizer assim, todos os aduaneiros, menos os da nossa turma, existe. Não, não, deixa eu falar o meu voto. Não, 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 eu estou... Não, não, você vai poder dar seu voto, não vamos brigar nessa hora. Não teria nada a ver, assim, com a fronta à Súmula 2, nada disso. O Rodrigo Mineiro, o Trevisan, a Lisiane, o Winderley, todos votam pelo BIS e NIDEM, no caso de conhecimento eletrônico, com vários agregados, é por um ou outro fundamento, não por esse da Súmula da Solução de Consulta 8. Então, assim, como ele, no Recurso, ele traz esse argumento explicado. 8, eu acho que o voto do Zé foi perfeito, então sigo o relator. Só para justificar a minha posição. Ok. Passo a palavra do Tom Boca, Ujo. Relator. O Jorge. O Rando. Laísa. Com o relator. Rafael. Com o relator. Denise. Com o relator. E também voto com o relator. Agora, 3, 2, 2016, era o 1. Não, esse daí que a gente acabou de votar aplica ao 3, 2, 3 também, é a mesma coisa. É, o 3, 2, 1 aplica-se ao 3, 2, 3. Ok. Tá. Então ficou faltando o 3, 2, 1. Não, o 3, 2, 2. 3, 2, 2. Desculpa. Que é o final 2016, 0, 1. Mas o 3, 2, 2 é a mesma matéria, só que você está apreciando só a questão da denúncia espontânea que está aplicando a suma. O resto é igual. Não é isso? Isso. Exatamente. Está relatado. É isso aí. Está relatado, eu passo a palavra ao Vinícius. Também, esses casos aí, se ele tivesse trazido o argumento certo, eu teria apreciado. É que ele pede para aplicar a solução de consulta 8. Quer dizer, não posso estender. Não. Mas são casos que daria discussão. Então, e pensando nisso aí, inclusive, eu procurei o recurso, porque como ele falou o Biseídem na manifestação, falei, isso vem no recurso também. Só que ele trocou o Biseídem pela suma 8. Ele fez isso, entendeu? É... Exatamente isso aí, presidente. O relator. Doutor Jorge. Com o relator. Doutor Larissa. Com o relator. Com o Rafael. Relator. Denise. Com o relator. Eu também voto com o relator. Bom, com isso, vai ficar faltando. dois que ficaram faltando. Calma, 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 Jorge, começa a ficar estressado aí, não. Relaxa. Relaxa. Aqui, a gente tem o 26, que eu já deixei para lá, o 81 e 82, o 84, o 273 e o 290. O 273, a Denise disse que já... É uma dúvida que o Walker tinha com relação à decadência. Eu falo rapidinho aqui. É tranquilo de votar? É bem tranquilo, presidente. Então, vamos ao 82, 73 da pauta, o processo da refinaria nacional de sal, processo final 99,59. Bom, esse aqui é um pedido de restituição, compensação de fim social, piso e cofins. No que interessa para nós é o fim social. Há os períodos de apuração de 8 de 89 a 6 de 90 e 8 de 90 a 3 de 92. Esse pedido, ele foi indeferido pela DRJ, no caso, que o que interessa para nós é o fim social, por conta da decadência. Ele chegou a analisar o mérito do... dizendo que a inconstitucionalidade não era discutida em sede de processo administrativo e afastou o direito. O recurso, ele foi submetido ao antigo extinto terceiro conselho, que afastou a... não conheceu da matéria de piso por fins, levou para outro processo e também não reconheceu os meses de... julho, só um minutinho, ele não reconheceu os meses de 6 de 90 a 8 de 90 a 3 de 92, porque ele constatou que não havia pagamento e pediu para que o processo fossem passado em diligência para dar uma olhada nos documentos do contribuinte e para ver os valores pleiteados se era conforme foi feita a diligência. Aqui tem os termos da diligência, que era suficiente para débitos da tabela 3, suficiente para compensação parcial dos débitos apurados em 10 de 98 e aí suficiente para apurar os débitos ali. E aí essa extinta terceira turma ela não tratou da decadência. Então, aqui, a dúvida do Walker era da decadência. E aí, eu afastei a decadência por conta da súmula CARF 91, porque no caso dos autos, o pedido de restrição por pedido de apuração foi compreendido entre 9 de 89 a 6 de 89 e 8 de 90. E o pedido de restrição por compensação foi transmitido dia 30 do 8 de 99. Então, portanto, ele está dentro do prazo. Outro pedido do contribuinte após a diligência foi que ele não se insurgiu quanto os valores, somente se insurgiu quanto ao que compensar. Ele queria que fosse compensado com uns débitos inscritos em dívida ativa. Só que, conforme a folha 723 dos autos, esse pedido de inscrição em dívida ativa ele vinculou a um crédito que lá em cima a terceira turma disse que não havia pagamento, então não tinha nem créditos ali. Então, eu entendi que o pedido do contribuinte não merece reparo e no final eu coloquei esse voto por dar voto pelo parcial provimento do recurso para afastar a decadência bem com reconhecer o direito à restrição da contribuição ao fim social e homologar parcialmente a compensação correspondente nos exatos termos da informação fiscal de dirigência. É como eu voto, seu presidente. Ok. Vamos até a liberação. para a relatória. Ah, desculpa, desculpa, eu quebrei aí o... Se não tem ninguém que queira... Walker que estava com a dúvida... Não, eu só tinha dúvida porque no espaço decisório tinha dois fundamentos, né? Um era para... um indeferiu por causa da decadência e o outro por causa da origem do crédito. Essa é a minha dúvida, né? Mas a Denise disse que está tudo no mesmo bolo agora? Que foi tudo analisado? Porque a minha dúvida foi o seguinte, tem dois fundamentos. Vamos dizer, ele preteou dez anos de restrição. A fiscalização foi lá e falou assim, cinco anos você não tem direito. Nos cinco, você não tem direito para dar decadência. Ela não analisou a origem do crédito. Nos outros cinco que não está decaído eu vou analisar a origem. Vou indeferir porque você não tem o direito. Agora você vem aqui e fala, não, você tem direito àquele prazo lá que você tem direito a... eu vou afastar a decadência em relação àquele crédito, àquela parte que a fiscalização entendeu que estava decaído. A minha dúvida foi o seguinte, essa parte que a fiscalização falou que estava decaído foi feita a análise da origem? A DRJ no caso, sim. A fiscalização. A DRF. A DRF. Foi no caso esse... Porque a DRJ manteve a decadência. A DRJ manteve a decadência mas ela ela disse que no caso do fim social não teria direito a crédito porque ela analisou no caso o direito do crédito. No prazo decaído? No prazo decaído. Pelo menos foi a análise que eu fiz. E aí a terceira extinta terceira câmara baixou a diligência que é onde foi feito o levantamento de todos os créditos. Inclusive os que estavam decaídos. Não, não. Não. É porque a diligência o objeto da diligência foi desses períodos que eu tratei. O que não foi tratado ali foi em dois períodos que não havia pagamento. ali o terceiro conselho já falou não, aqui não tem pagamento. Então, nem analisa. A diligência fiscal, o objeto da diligência fiscal é esse período que não decaiu, que eu entendi que não decaiu. Eu só achei estranho porque a turma, a terceira turma, ela não falou da decadência, ela deveria ter dito, ó, esse aqui não está decaído, a autoridade fiscal é baixo processo de diligência para verificar os créditos. Ela não analisou, ela disse que ela ia falar da decadência posteriormente. Agora eu fiquei mais confuso ainda. Eu vou pedir vista, eu vou pedir vista, peço vista para olhar porque não esclareceu a minha dúvida, então eu vou pedir vista, não vou ficar jogando essa troca por ela. Não, 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 não é culpa sua, não é culpa sua, a dúvida é minha. Você tentou me esclarecer, não conseguiu, então eu tenho que buscar esclarecer a minha dúvida, não se culpe por isso. Vinícius acompanhou e Walker pediu vistas. Ok. Então saiu com vistas esse processo. Então a relatora deu provimento parcial recurso, Vinícius acompanhou e o Walker pediu vistas. Jorge, você quer você quer você queria jogar alguma coisa a isso? Eu tenho de quanto é coisa eu tenho de quanto são os embargos. Isso. são tranquilos? Porque está todo mundo cansado. Vamos lá. Então eu entro em 84 da pauta, jacuzzi do Brasil, final de 2012 e 17. E eu vim com gracinha, não, que a gente vai causar aqui em pleno vídeo. Me dá até arrepio, cara. Chega até com a palavra, doutor. Obrigado, presidente, presidente, eu vou resolver. direto creditório coletor monetária. Tá. O que aconteceu? Primeiro, semelhamento, eu, quando estou aplicando a coletor monetária, não me bate, não bate, eu adoro, não tenho apetitado. então, é acredit por causa de vice presidente, você não vai fazer isso. Só que essa data não é do fato de adoro. É que tem sapé de como? Fazendo esse fato de adoro, condiviso o lato definido em decisão judicial por esse crédito, é o lucro da decisão judicial para as bolhas 179 a 171 total. Então, são destas a partir de 1991, no final do voto, tem uma tabelinha. Então, o que que eu estou fazendo? Eu estou aplicando o representativo do STJ voto, a tabela única da justiça federal aprovada pela resolução de o 61 do TGF e JF e a discussão da tabela que vai estar na ordinaria que é concluído o voto. É isso. Estou só abrindo o seu voto aqui. Eu não vou dizer não posso não tanto errada do patrulhado. Não tem que não embarque de reunião e decisão de fara hoje é muito certo. Porque não é inspirada a tanta ele se acabou com isso. Tá. Vamos lá. Vamos lá na deliberação. Senhores, alguma dúvida? Alguma consideração? Então, vamos ao voto. Então, ele está acolhendo os embargos para sanar a contradição para sanar a contradição com efeito infligente. Interessante, né? Contradição dando efeito infringente. Não é uma coisa muito comum. Mas vamos lá. Doutor Vinícius. O relator. doutor Walker Araújo. O relator. É doutor Renato. O relator. É doutora Larissa. O relator. É doutor Rafael. O relator. Doutora Denise. O relator, presidente. Também voto com o relator. Então, deixa eu só anotar agora o relator. Não vai nem ganhar a voz. Aê Jorge. Parabéns. O Jorge está nadando muito bem. Então, unidade com efeitos infringentes. Acordo do voto do relator. É o item 8.4. Então, com isso, senhores, peço para que declaro encerrado a nossa reunião. Peço para que a Fabiana interrompa a gravação, por gentileza. re dê o o o